Para celebrar o Dia das Crianças, a semana começou com uma ação de voluntários do SESI. Brinquedos foram arrecadados e entregues para o núcleo assistencial Edo Mariani. O Grupo Matão Solidária e os clubes e serviços Rotary Club Matão e Rotary Club Terra da Saudade presentearam o Hospital Carlos Fernando Malzoni com um aparelho de eletrocardiograma. A mortandade de peixes no lago do Parque Ecológico foi o flagrante de um telespectador. O lixo no local também chamou a atenção de nossa reportagem. Um incêndio causou destruição em uma mata às margens da Via Carlos Fernando Malzoni. Foram quase dois quilômetros de área atingida pelo fogo. Após investigação da Polícia Civil, um homem de 40 anos foi preso pelo crime de pornografia infantil no Nova Cidade. Nesta semana também nós conhecemos o cãozinho Ted e como ele tem enfrentado os dias mais quentes. E na semana em que se comemora o Dia do Professor, docentes falaram do desafio de ensinar na pandemia.